E aí pessoal, tudo bem? E aqui quem fala é o Demolidor. Galera, o seguinte, estamos aí de volta em Assassin's Creed e Black Flag. Já iniciando, já assumiu o primeiro episódio. Galera, hoje a gente vai dar início à missão O Cerco de Charlestown, tá? Basicamente é a missão a qual a gente vai seguir o capitão, né, que tá com os remédios, né, que poderiam salvar a Nassau, né, dessa plaga misteriosa que tá acontecendo, mas o cara se recusa, inclusive o Barbosa, o Barbosa não, o Barba Negra já tentou fazer negociação, mas a coisa não está dando certo, então, Eduardo Kino e Eva tem que se meter ali, né, para resolver a situação. Então vamos lá, vamos detonar, mas deixa eu peço, deixa aquele gostei, por favor, meu amigão, minha amigona, se inscreva no nosso canal e, claro, ativa aqui embaixo o sininho, por favor, ativa o sininho junto com a gente detonando, let's go! Ei, boné! Agora navegas com a tua própria bandeira! Sim, sim, Barba Negra me deixou, infelizmente. Boa! Hora de me cuidar sozinho! Bora, que maravilha! Sim, creio ser o melhor. Talvez eu tenha histórias para cantar em nosso próximo conto. É, Eduardo, tua amizade tem sido o maior tesouro que encontrei nos mares. Muito acima de ouro e prata e bebida, eu prezo a coragem que me inspiraste neste ano. Obrigado, senhor, e que tenha um bom dia. Caralho, cara louco! Não sois amados em casa! Não sois queridos por suas mulheres e famílias e conterrâneos? Como explicar a completa falta de interesse do seu governo pelo seu bem-estar? Reféns por remédios! Estes foram os termos! E ainda assim... Seis dias de... Maldito... Caralho, mano! Esse cara tá com o demônio dentro dele, mano! Então... Olha que engraçado, ele tá com três pistolas de um lado e uma só do outro lado. Paias de Charlestown emitiria mais valor usar seus órgãos como isca e seus ossos como carvão. Por Cristo... Esta é minha situação. Matá-los... Ou obrigá-los a me servir. Uma decisão difícil de tomar, mas que tomarei sem remorso. Salve, Igor! O que diabos está fazendo? Toda Charlestown pode ver essa bagunça. Esta é a ideia. Fora do alcance, mas em vista. Então onde está o remédio? Beleza! Então vamos lá, em busca de remédio. A procura de remédio parte 2, mano. Mandamos um grupo para negociar com o governador. Já faz uma semana. Nada desde então. Eu cuido disso. Dá-me um dia. Há movimento à frente? Serão soldados? Sim. E com uma certa pressa. Eu sugiro que o sigamos para evitar que nos surpreendam depois. Toma mais velas. Isso, as risas mestras. Vamos andando. Putz, mano. Acho que eu não posso sentar por ali para evitar quanto lado. O que achas? O Barma Negra já está nisso há oito dias. Então é bem provável que alguém aqui tenha preparado os remédios só por precaução. Mas eles estão protelando? Pensando em maneiras de evitar o pagamento. Eu atirei, mano. Caralho, que merda. Há movimento à frente? Serão soldados? Sim, e com uma certa pressa. Eu sugiro que o sigamos para evitar que nos surpreendam depois. Há movimento à frente. Vamos tentar contornar o cara pela esquerda. Sim, e com uma certa pressa. Eu sugiro que o sigamos para evitar que nos surpreendam depois. Solta as mestras. O que achas? O Barma Negra já está nisso há oito dias. Então é bem provável que alguém aqui tenha preparado os remédios só por precaução. Ah, mas eles estão protelando? Pensando em maneiras de evitar o pagamento? Sim, então temos que descobrir onde estão reunidos e torcer pelo melhor. Solta as velas de Stein. Cuidado, capitão. Estamos nos aproximando da torre de vigia. Tem que ser assim, né? Abre vela, fecha vela. Solta mais velas. Ajustar. Pega o reto. Molinar, diminui a vela. Se a sua defesa mudar não teremos para onde virar. Mantenha-te a meia vela, capitão. Velocidade não nos ajudará aqui. Beleza. Vamos andando. Mais velas. Tudo o que tivermos. Cuidado com os bancos. Não podemos passar sem que nos vejam, capitão. E não há outro caminho. Sempre há outro caminho. Morem todos. Não há outro caminho. Ah, mano! Sai lá, arrega, mano! Solta as Mestras! Solta mais velas! Sinto eu, compa! Ajustar! Pega o vento! Veja-os! Bem ali! Esperemos que o rio permaneça largo assim! Esse navio foi construído para o mar aberto! Não rio Tomacentos! Caso entalhemos aqui, talvez fiquemos preços para sempre! Ajusta! 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 Eles estão escavando, Capitão! Então terei que ir sem ele! Voltarei em breve! Com os remédios! Certo, senhor! Ajusta! 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 Querem sair嗎? Dois vários crocodilos vindo para o almoço! Shrydes, meu velho amigo, noites meio quente mas é maluco? Falaremos sobre o clima mais tarde, haters! Temos experiência! A CIDADE NO BRASIL 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 VAMOS LÁ A CIDADE NO BRASIL 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 YOU THE ¿INTRUDENCE? fen Preciso de bomba. Vamos ver o que eu tenho para pegar aqui. Boa, dados de sono. Peço desculpa, senhor. Houve um acidente. O soldado Simon? Um crocodilo. Não importa os seus acidentes. Quais as notícias vindas do porto do soldado? Fale! Sem mudança, senhor. Estão agindo rápido, mas ainda não mataram ou aleijaram nenhum dos prisioneiros. Talvez seja a hora de... Me render? Confiaram a mim em cuidar da cidade. E eu não... Você está olhando para lá? Você volta lá! Me render? Confiaram a mim em cuidar da cidade. E eu não pretendo me curvar sob a demanda de um pirata. Não importa quão feroz seja a sua reputação. Sissio! Enquanto a chave dos suprimentos estiver comigo... Enquanto a chave dos suprimentos estiver comigo... Fale o que ele disse! Vamos lá! Ah, por favor. Vamos voltar. Piratas! O navio deles está aqui! Piratas! Recuar para a mansão! Recuar! Circa! Corre! Eu não sou! É mole... Espere! Veja! Vão perder! Vão perder! P shared! P kämer! Vão perder! Vão perder! Caralho! Caralho! Puta que pariu, eu tenho que matar ele antes de chegar no alvo. Tá, eu vou usar a pastola. Ele corre muito rápido. Cuidado com os pássaros de bólvora. Não, eu tenho que ir embora. 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 Eu tenho que ir embora. Ei, pare! Não, eu tenho que ir embora. Não, eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora. Alguém está atrás do capitão. Ajuda! Passam algo! Abertura Ae! 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 O Barba Negra te fez a melhor oferta que alguém já recebeu de um pirata. Tu podes desdenhar seus métodos. Mas ele apenas queria os remédios. Idiota! Morreu! Nunca se negligencia o Barba Negra, mano. Os caras de cabeça para baixo. Tá engraçado, mano. Ele voltou, Capitã. Esse... O cara cagou agora, mano. O que conseguiste? Duas caixas. E os meios de como fazer mais doses. Ah, bem pensado. Coisa rara de acontecer hoje em dia. Ouve-se isso, Sr. Rex. Meu jovem amigo retornou com oferendas e assim salvou teu pescoço. Não vais agradecê-lo? Deveríamos sair destas águas, Tete. É certo que o governador reunirá mais soldados. Ah, vai em frente. Eu tenho negócios para tratar ao norte. Acabou para ti, não? Vai nos deixar? Inácio! Olha, rapaz... Estou no fim da minha quarta década nesta terra. E se eu não chegar à quinta de maneira calma e aconchegante? Prefiro ir às portas do inferno do que continuar a me chamar de Capitão. Caraca. O cara está se aposentando, mano. Nos veremos novamente, rapaz. Neste mundo... Ou no outro abaixo. Né? Beleza. Beleza. Vamos lá. Vamos dar sequência. Vamos invadir lá ao... Ixi, acho que vai dar sequência da memória, né? Beleza. Beleza. É, o elevador. Vamos lá. Por aqui. Tudo bem? O que está esperando? Beleza. Se você não andasse, é só. Ué, apertei e não foi? Assisti um pouco do seu material desta semana. É incrível. O Barba Negra era doente. E ficamos tão animados que conversamos sobre a ideia de fazer um trailer dele. Talvez começar com ele bebendo, falando com outros piratas, contando uma história... É o que acontece no início do game, né? Aí, cortamos para ele pular pelo convés do barco e... Desculpe, navio, não barco. Mas pulando pelo convés do navio, balançando em cordas e lutando feito um demônio. Obviamente, teríamos que manipular um pouco do material para fazer direito, mas... Seria demais. Começo a ficar com frio na barriga só de pensar nisso. Caraca, você não é doida. Ah, como você me chama? Beleza, vamos lá. Outra porta trancada, sem problema. Voa lá, agora você tem autorização de segurança de nível 2. Nada mal para suas primeiras semanas. Encontre a estação de controle da câmera. Vou atualizar seu comunicador. Ah, é aqui. Aqui mesmo. Ah, essa é uma medida de segurança interessante. Parece que você precisa encontrar a combinação certa de números para ajustar a onda. Bem fácil, não é? Escolha um setor numerado e mude o valor dele. Depois que encontrar a combinação certa de números, você deve ganhar acesso. Olha. Tá? Tá? É. É. Isso é grande. transparente. A CIDADE NO BRASIL Você deve ganhar acesso. Aê! Beleza! E se queremos informações sobre os assassinos, ou templários, ou o observatório, ou qualquer merda que nos interessar, Olivier, você vai nos dar. Eu entendo, Leititia. Me desculpe se saiu errado. Nós estamos tentando desfazer o atraso aqui, mas, na verdade, nós não temos os recursos para fazer o equivalente a duas pesquisas. Lidar com isso é sua prioridade. Seus produtos de entretenimento são apenas uma forma de colaborar com um trabalho maior e mais importante. É assim que o mundo funciona. Dinheiro sujo compra hospitais limpos. Entendeu? Estamos juntos nisso, Leititia. Temos a nossa melhor pessoa trabalhando nisso. Mas vai levar tempo. Só abrir a porta aqui, Paulo. Como é que é a sua vida? Bom, e obrigada. Aos dois. Espero ansioso para ver o que entregarão. Até lá. Vejo vocês na reunião com os acionistas, Olivier. Espero por isso. Tchau, tchau. Voltar para o Ânimos. É o que eu acho que é, não é? É saber onde é que está o observatório, né? Assassinos, templários, sapo de maluco. Estou curioso sobre essa reunião com os acionistas. Que tal invadir a sala do Olivier e tentar achar o cronograma dele? Que foi? Não gostou da ideia? E que tal se eu te dedurasse, seu hacker de merda? Você me pertence. O que eu quero dizer? Eu não quero arruinar sua vida. Então faça o que eu digo. Agora, vá para a janela. Beleza. Caralho, mano. Você não pode sair entrando no escritório do Olivier pela porta da frente. Então eu abri outro caminho. Subindo. Você sabia que a abstergo é comodada por templários? Pois é. Parece coisa de maluco, eu sei. Mas até aí a chegada da lua foi falsificada, não foi? Então tudo é possível. Beleza. Beleza. Agora, enquanto os dados se movem, programas de segurança monitoram o fluxo de dados constantemente. Você precisa passar por eles sem que te vejam, senão eles vão destruir os dados e mandar-os de volta. Isso é difícil, hein? 1. 2. 2. 1. 3. 3. 6. Ah! Toca! Putz! Quase! Caralho! Ah! Ah! Para! Olha o que você me fez. Caralho, mano. Ah! 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 Aí, caraca! Não é difícil, hein? Bolando de segurança, hein, mano? Beleza. Vamos lá, hein? Seu bastardo surrateiro, você é um pirata até o fim, não é? Agora, vá até o saguão. Tem um entregador esperando. Isso mesmo. Estive planejando isso faz algumas horas. Espera agora. A recepcionista. Aguenta aí, vou tentar uma coisa. Ah, ah. Olha, esse cara tem um dinheiro também. O que você quer ver? 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 Olha aí. Meu Deus do céu. Olha aí. O que você quer ver? O que você quer ver? Pobre abstergo. E também o abstergo é templar, né? Que é construir, revolucionar as coisas em cima de poder e riqueza, mano. Gostou do Alonjê? Eu andei praticando. Acho que você deixou tempo demais. Ah, qual é? Não é código criptografado, pelo amor de Deus. É só café. Ah, viva! É nosso velho amigo. E aí, recebi uma ligação para pegar outra remessa. Você disse que veio aqui para me ver? Sim, essa é uma das vantagens. Deixa eu ver. Uma conferência em Chicago, muito bom. Obrigada por isso. Manteremos contato. Tchau, Rebeca. Caralho, velho. Cala a boca, Ressens. Beleza, volte ao ônibus. A gente está pegando informações para os nossos... Mandou bem, camarada. Muito bem. Desculpa pelo meu mau humor antes. Você está com os caras do bem, juro. Vou te manter a salvo. Acredite. Volta ao trabalho. Seguiremos em contato. Não, 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 não. Tenho um péssimo pressentimento sobre isso. Não posso aceitar a ideia de te ferires lá fora. Eu tomarei cuidado, eu prometo. E assim que eu estiver com dinheiro de sobra, te mandarei um pouco. Caroline, venha logo. Não se esforce demais. Não posso prometer que vou te esperar, Eduard. Não enquanto tu buscas este sonho tolo. Não desista de mim, Caroline. Não quando mais preciso de ti. Já é, né, irmão? Acabou. Doce acabou. Na São Bahamas, julho de 1718. Dando forma aos teus sentimentos? Apenas uma carta para casa. Mas acredito que ela parou de se importar. Ah, tens um coração duro que deveria amolecer. Ou partes que deveriam endurecer. E como é que tu te entusiasmas com as partes duras, Sr. Hackeran? Tu gostarias de saber meus segredos, não? Ah, sim. Dê-me uma pequena dica, se puderes. Ou uma grande, se fores um cavalheiro. Abra tua mão. Quem está atirando? Devem ser os navios chegando no porto. Não mesmo. Galera, eu vou ficando por aqui daqui a pouco. Estamos de volta aí, já detonando mais uma missão de assassinato de Black Flag. No canal do Demoidor, tá? Muito obrigado por estar seguindo a gente, assistindo o canal. Até daqui a pouco já dando sequência. A próxima missão, né, que é... Deixa eu ver. Exigimos uma negociação, tá? Então, daqui a pouco estamos de volta. Tendo pede, valeu? Um abraço forte, Demoidor. Tchau.